Todos nós que estamos envolvidos com essas situações que a gente chama de atentação, que nada mais é da nossa própria sombra se projetando, a nossa própria fragilidade naquele setor da compulsão, de se equilibrar, aquilo ali é que nós vamos nos ver expostos. Então vai ter que ter um fortalecimento de vontade. Vai vir o guia ajudar, vão vir bons amigos, vão dar auxílio para aquela criatura vencer a prova. Mas na realidade, como ela ainda tem prazer no vício, ele abre mão de domar a sua má paixão. Repara que é uma paixão, por que é uma má paixão? Porque houve uma exageração daquela necessidade, daquela situação, exagerou. Normal, é uma paixão normal. Beber é normal, fumar é normal, ter dinheiro é normal, comprar roupa é normal, tudo é normal. É normal? É. O que é a paixão má? É quando você exagera. Amar, que bom, amar é um sentimento bonito. Quando você faz a exageração do sentimento de amor, que vira a posse, que vira o ciúme doente, você entrou na má paixão. Essa má paixão dá o desequilíbrio no espírito. Então, é quando ele começa a grande prova reencarnatória, foi exposto à tentação para ter o mérito da resistência, que é o primeiro passo para a conquista. A gente encontra lá no céu e inferno vários espíritos, mas principalmente lá o príncipe Orã, que no céu e inferno fala que o guia do médium explica o quê? Ele não teve vontade para vencer o prazer que ainda sentia com o vício. Então, vocês vejam como é importante o desenvolvimento da vontade. Então, não é simplesmente tampar. Ah, eu não posso, porque eu vou, eu não posso usar isso porque eu vou para o inferno. Eu vou arder no mármore. Eu não posso fazer isso porque é pecado. Não, isso não adianta nada. Esse processo não adianta nada. Isso é uma panela de pressão que vai explodir. É quando você começa a conversar. Por que eu não quero mais para mim? Porque isso me faz mal, mas por que isso faz mal? E você começa a refletir sobre o que faz mal para você, o que faz mal para os outros, o seu mal. Quando o teu mal está machucando outras pessoas, que te amam, que te querem, o teu guia espiritual. Por que nós vamos ter que vencer, em diversas encarnações, todas essas paixões que um dia foram exageradas por uma questão de sobrevivência? Nós erramos a dose. Em alguma encarnação, nós excedemos naquela quantidade de amor, de beber, de comer, de sentir. Exageramos. Então, é o momento de regular aquele pêndulo que ora vai para oito, oito, oito mil. Oito, oito mil. Regular aquele pêndulo. São essas encarnações incursionando sobre essa situação que nos dará essa possibilidade de vencer isso que a gente chama de prazer, mas que causa dor e sofrimento. É quando a gente ora, Pai, né, Jesus, ajude-nos a resistir à tentação. O que é essa tentação? Dentro de mim. Não é o outro.